A Olimpíada do Conhecimento é um torneio de educação profissional, onde ela pega todas as áreas do conhecimento técnico, ou seja, da área de educação profissional, e seleciona o melhor dos melhores. De certa forma, é um potencializador de toda a estratégia de educação. Olhando para a Olimpíada, a gente olha para o cenário da indústria, não só local, mas para nacional e internacional também. A preparação do competidor, ela vem em cima de um descritivo técnico. O descritivo técnico é esse que é afirmado entre os outros estados. E estamos, então, desde agosto do ano passado, desenvolvendo e preparando o nosso competidor para a seletiva em outubro. Passo metade desse tempo com a minha treinadora, para a gente ver simulados, conversar, ver qual que a gente pode reforçar, o que a gente pode melhorar. É ali que a gente trabalha, a gente identifica quais são os problemas e buscamos as soluções da melhor forma possível, com a melhor qualidade e com o menor tempo possível. O desafio dele é diário. Tem uma importância tanto técnica para nós, né? Mais ainda, uma importância comportamental e emocional, assim. Eu acho que isso é fundamental, ele trabalhar com a gente. Todas as ferramentas, o Senai entrega para ele poder treinar. E parte dele é saber utilizar essas ferramentas e cada vez ser mais ágil com essas ferramentas. Se o jovem gosta de desafio, se ele é motivado a inovar, a criar e ter um sentimento de pertença, a Olimpíada é o melhor espaço que ele pode buscar.